Eles estão querendo fazer uma nova renovação de contatos dos emergenciais e um concurso em vigor e a gente esperando para ser chamado. São três da manhã, um pesadelo voltou, opressou. Até que eu sou educado, pra quem não teve aula nem professou. Pra ensinar que a escravidão não foi um acidente, se é velho igual anda pra frente, pra eles não estropeçou. De um capa na cara, tende a ser murro, o que eles chamam de educação é pra educar a gente a ser murro. Escravo de aviso prévio. O caminho contrariamente ao projeto... O político vai pegar, o político vai pegar, o político vai pegar. O político vai pegar, o político vai pegar. O político vai pegar, o político vai pegar. Agora de somar pra um atrão muito barro. Abandono, isso era ódio complicado. Agora de somar pra um atrão muito barro. Porque o trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo, que nem bicho. Jala com roda que põe nas longe do centro e sedão de pé. Pra aula de etiqueta e mesa, roupa e dedão do pé. Supostamente a sessão está suspensa, mas provavelmente ela só acaba com os incertos da idade da noite. Nós estamos aqui. Obrigado. Obrigado. O Cícero ri na cara da gente, então é uma reação à altura. Essa é a primeira vez que Ribeirão Preto reage. E o Cícero tem feito estragos no Ribeirão inimagináveis. O que aconteceu com o Fundeb? No ano de janeiro de 2012, a Prefeitura gastava com o pessoal com o Fundeb 45%. Até junho de 2012, seis meses, a folha dobrou praticamente. Chegou a 90% com gasto com o pessoal. Ela normalmente fala que esse aumento se deve ao Estatuto. Mentira. O Estatuto entrou em prática só em agosto. Nesses seis meses, ocorreu uma explosão de gastos com o Fundeb. Em dois meses, isso comprovadamente, ela usou dinheiro com o Fundeb para pagar aposentados. O fato é que existe uma grave crise financeira hoje na educação que se deve à irresponsabilidade e à administração da Secretaria da Comunicação e da Prefeitura Municipal. Ocupa! Ocupa! Ocupa e resiste! Ocupa! Ocupa! Ocupa e resiste! Você viu como eles têm medo da população. A gente chegou aqui, eles foram todos embora. Então, acho que tem que ser assim. Essas rotações absurdas têm que ser barradas a qualquer custo. Estamos aqui. Entendeu? Se a gente não invade aqui hoje, entendeu? Esse projeto tinha passado. Vocês iam ter gritado, 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 gritado e o projeto tinha passado. E isso aqui que está acontecendo, que é histórico, que é histórico e não teria acontecido. Então, de vez em quando, a história pede para que a gente se mova para além do que é legal. Não houve invasão, sacada no presente. Nós estamos apenas e tão somente desrespeitando regras internas, sacan? Três horas, que é o horário que não tem mais o que fazer. Vocês se ocupam pacificamente, checam o jogador da municipal e mora junto e fica tudo no nosso lado. Vem de a mesma pró-rata nobre, outdoor e apoio dessas leis que só mata pobre. Que passou fome, que de preto foi pra bege, cobaia da violência do homem bom que serve e protege. Católico, evangélico, foda-se que seja pra ele sinal de Deus. Pessoal, isso teria sido votado e a gente não estava a não ser. Muito, muito, muito obrigado por ter apoiado a nossa grau. Cami no ar! Cami no ar!